É os litros de álcool, assulta Timmy Wayne é na técnica um coro E solo el Cê fazia no beat Na segunda já ficava em casa Na terça já ficava em casa Na quarta já ficava em casa Na sexta no voo Na sexta no voo Na sexta no voo Bora, 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 sabe? Vou fazer o quê? Vai embora, vai embora Então vou tirar o quê? Vai embora, vai embora Vai embora Vai embora, vai embora Então vou tirar o quê? Vai embora, vai embora Lá tá bom Me explica, lá tá bom Fala ainda, lá tá bom Mãe fé, lá tá bom Sulta Gavin News Jogger do Cuyuyo O bagulho é doido Ei, bitch, se me manda um álcool no WhatsApp Tô ga na bilonga Eeeh! Tô ga na bilonga Eeeh! Tô ga na bilonga Eeeh! Posso! Exagera! Posso! Exagera! Mari! Exagera! Dema! Exagera! Um beco uma curva Tô lá 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 Picos a tem que 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 Tão mais criticar porque tá matida mas a vira que bambu nunca tá pagá Vamos abrir a chifa porque é tudo nosso Nike na mão pra combinar gostá-lo assim É tudo nosso E na de deles É tudo nosso E na de deles Tô nas comenta e pau Eeeh! Tá embora Tá embora Tá embora Então continuandoฉ Tá embora Tá embora Tá embora E aí Tá embora Então vou tiraruche Mau e fé Lau Soltá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma